Opa, tudo bem? Feliz ano novo! 2020 chegou e para de usar Python 2. Chega, né? O suporte ao Python 2 deveria ter sido encerrado agora, na virada do ano. Então a gente deveria estar dizendo agora, acabou o suporte. Mas tem muita gente com legado ainda. A gente aqui mesmo tem legado. Tem software que a gente está mantendo ainda e que a migração, portar para o Python 3, vai dar um bocado de trabalho. Então o pessoal do Python foi generoso. E deu uma estendidinha no prazo, mais uns três meses, para o pessoal se adaptar. Mas não está mais na hora de estar escrevendo Python 2. Então o meu conselho é, use Python 3. E aí eu vou mostrar uma dica agora aqui, mostrar como é que você pode fazer para no começo do seu script verificar a versão do Python e avisar o seu usuário ou não rodar se ele estiver usando uma versão antiga. Então vamos lá, vamos para o código. Então eu vou escrever um script aqui. Eu vou chamar de testversion.py Aumentar a fonte aqui, por causa da galera do celular. O pessoal poder enxergar aí. E eu vou começar com import sys. E aí, para você ter uma ideia de como é fácil, olha só, print, abre parênteses, Python 3, sys.version.info, desse jeito. Olha o que isso faz. Python 3, testversion. E está lá, eu tenho um version info, que tem major, minor e micro. E tem depois release level e serial e etc. Vou rodar com Python 2, esse mesmo código. E agora aqui eu tenho 2, 7, 16 e assim por diante. O que é interessante é que o pessoal que criou esse objeto, objeto version info, implementou nele, quer ver, eu vou fazer lá no... Aqui. Então, o pessoal que criou esse objeto, objeto version info, implementou nele métodos para fazer comparação. Está vendo? Lesser than, greater than e assim por diante. Métodos de comparação. Então, a gente pode testar a versão fazendo simplesmente assim, olha só. If sys.version.info menor do que 3,0, You should be running Python 3. E vou sair, ok? Sys.exe. E aí, lembrando, se você não passar um código de erro aqui, se você passar zero como código de erro, o seu programa vai sair, mas ele vai sair dizendo para o sistema operacional que ele executou com sucesso, não é isso que a gente quer. Então, eu coloquei um código de erro aqui, que eu inventei, código 1. Você pode inventar o código que você quiser para o seu programa. E aí, eu vou fazer assim, olha só. Se a version.info for menor do que a 3.5, aliás, eu estou usando uns recursos bem legais do Python 3.sec, né? Vamos assim. Please upgrade your Python version, mas continue rodando, ok? Então, olha só. Vou rodar com Python 3 esse programa. Está lá. Ok? Esse print aqui eu vou colocar lá embaixo, né? Que é o código, o que o meu programa deveria fazer de fato. Agora, eu vou rodar com Python 2 o mesmo programa. E veja aqui que ele deu a mensagem de erro, e em seguida a minha setinha aqui ficou vermelha, está vendo? Quer dizer, ele retornou para o meu terminal um código de erro. Ela fica vergui quando roda tudo bem. Rodei com Python 3. Quando eu rodo com Python 2, ela fica vermelha. Está lá. Se eu precisar usar isso aqui num if, Está lá. Imprimiu, rodou, está vendo? Mas eu vou rodar com Python 2. Ok? Não imprimiu, rodou. Agora ficou vergui, né? Por quê? Porque o meu comando if rodou com sucesso. Então, ele está aqui dentro. O código de erro já foi tratado ali. O último comando é o end, que rodou com sucesso, deu tudo certo. Então, essa é a dica aí. Chega de usar Python 2. Não está mais na hora. Python 3. Vai começar seus scripts agora. Só Python 3 daqui para frente. Valeu. É tudo bem! Música deazione só. Lula 3. Música de faire de tudo. Música de formação. Música de formação.